Quem carrega a sacola pesada é o homem, quem abre a porta é o homem, se a mulher chegar o homem levanta para a mulher ficar sentada, andando juntos no passeio quem anda do lado do carro é o homem, é o homem quem paga a conta do restaurante. Não deixem esses moderninhos ensinarem novos conceitos para vocês, porque a família clássica continua sendo o caminho certo. Essa semana a gente chegou do mercado, eu ia sair novamente, minha esposa saltou do carro com meu filho. Quando eu olho, ela está carregando as sacolas e o meu filho sem nada na mão. Eu disse, vem cá rapaz, que história é essa? Sua mãe grávida carregando sacola? Pega a sacola na mão dela, leva você. Porque masculinidade se ensina, se transmite e tem que ser transmitida mesmo.